Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos um pouquinho mais sobre o FIFA 20 Porque assim, como eu fiz um vídeo também falando sobre o PES, eu trago hoje pra vocês um vídeo pra nós falarmos as primeiras novidades sobre o FIFA Demorou um pouco mais porque o PES sempre costuma lançar as informações com muita antecedência E três semanas depois eu trago um vídeo semelhante do FIFA que a EA não deixa valar tanta informação assim sobre o próximo jogo Não deixa nem divulgar muitas informações oficiais, então hoje eu trago pra vocês algumas coisas que sabemos até o momento que virá dentro do jogo Então lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nada que sai sobre FIFA 20 e PES 2020 Que você só vai conferir aqui no canal Então se inscreve aí abaixo, ativa o sininho E lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games Então se você tá pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, tem saído muitos poucos vídeos aqui no canal Porque realmente eu me encontro meio ocupado e também um pouco desmotivado Porque eu acho que o YouTube realmente não tá enviando os vídeos pra todos os telespectadores Pra todos os inscritos do canal Porque os três ou quatro últimos vídeos deram menos da média que costuma dar todos os vídeos Então isso eu realmente acho que... Tá... Todos os canais estão sendo... Outros canais também estão sendo afetados por isso Então realmente eu vou tentar produzir mais pra tentar, quem sabe, atrair esses inscritos de volta ao canal, né cara Porque isso realmente é estranho As views caírem assim tão de repente, né pessoal Mas beleza, vamos falar sobre o FIFA 20 Primeiramente vamos começar a falar quando é que ele deve estar sendo lançado para todos nós Bom pessoal, seguindo um padrão dos últimos anos Eu acho que deve sair ou no final de setembro ou no começo de outubro Eu acho que lá nos Estados Unidos, que eu acho que normalmente lá lança primeiro Então deve sair lá pro dia 25, 26 de setembro E aqui no Brasil deve estar saindo lá pro dia 7 ou quem sabe uma semana depois Então no começo de outubro eu acho que o FIFA vai estar lançando aqui no Brasil Isso pelo menos é um palpite Quais plataformas que ele irá lançar? Bom, eu realmente acho que só sairá pra nova geração de consoles Que no caso é o Playstation 4, o Xbox One e também para o PC Eu não acho que sairá para a antiga geração Porque, mano, eles lançaram no último ano Não teve nem atenção nenhuma pelas pessoas que jogam na antiga geração O jogo se encontrou exatamente a mesma coisa Então quem tinha antiga geração optou por continuar jogando o FIFA que eles tinham antepassado Porque comprar um jogo novo pelo preço que é realmente não valia a pena Mas, por exemplo, eu falei a mesma coisa no ano passado Eu falei que realmente eu achava que não iria sair E acabou saindo Então vocês que jogam na antiga geração não precisam confiar em mim É realmente a minha opinião Eu acho que não sairá esse ano Acho que eles não irão continuar e insistir Lançando para a antiga geração Porque o PS já parou no ano passado Então eu acho que o FIFA também irá pelo mesmo caminho esse ano Sobre o motor gráfico, eu acho que realmente prosseguirá A Frostbite vai tipo mais um ano Esse motor gráfico foi incluído no FIFA 17 E para muitas pessoas que foi o gráfico que mais incluiu bugs dentro do jogo Principalmente na jogabilidade Onde mais se restavam As pessoas achavam que a Ignite tinha um balanceamento melhor Em questão de jogabilidade e gameplay Eu realmente acho que com a entrada da Frostbite Os gráficos melhoraram muito A jogabilidade talvez tenha piorado um pouquinho Mas eles estão sim, entre aspas, melhorando com o decorrer dos anos Beleza, o FIFA 19, na minha opinião Foi o jogo mais defeituoso que tivemos nesses últimos anos Em questão de bugs Em questão de desbalanceamento da jogabilidade E inteligência artificial por parte da sua defesa Ou até do time adversário Mas realmente eu acho que eles irão se tentar aperfeiçoar isso Eu acho que eles não irão mudar o motor gráfico para o próximo ano E deve-se muito possivelmente prosseguir com a Frostbite E incluindo algumas coisas É claro que não tem como eu falar que vai ter melhoria na jogabilidade Melhoria nos gráficos Porque isso é óbvio Todo ano tem isso E versão em outra Isso é óbvio que vai ter também Então acredito sim que eles irão dar uma grande atenção Principalmente tirando a apelação do chute Que é o chute colocado Cara, isso me irrita muito Porque qualquer chute que o cara acerta de fora da área Ou até a CPU Qualquer Qualquer Pessoa que esteja jogando Vai ser um chute de fora da área Muito possivelmente Tem um Mano, tem uma mira que já vai lá no ângulo E é muito indefensável para o goleiro Então isso é muito fácil fazer gol assim Chute de fora da área É muito apelão nesse FIFA Então espero que eles corrijam isso urgentemente Quanto ao The Journey Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o The Journey Porque Logo quando o FIFA 19 foi lançado Eles já confirmaram Já deixaram claro sim Que o FIFA 19 seria o último de Alex Hunter Ou seja Começou no FIFA 17 Teve também no FIFA 18 E se encerrou no FIFA 19 Ou seja Três temporadas Em que eles eram uma criança E no último ele ganhou a Champions League Então realmente é uma história muito acelerada Porque nenhum jogador em três anos Consegue conquistar isso tudo A não ser que seja um Mbappé da vida Mas aí beleza E eles confirmaram sim Que no FIFA 19 Seria o último The Journey Então realmente eu não sei O que vai acontecer para o FIFA 20 Muitas pessoas estão especulando Que eles irão incluir um novo estilo de The Journey Ou seja Um The Journey com o seu próprio jogador E seria muito igual também ao Alex Hunter Só que seria com o seu próprio jogador Muitas pessoas estão falando também Que será incluído um modo feminino Mas isso eu já vou falar mais já já Porém pessoal Saiu uma informação Do blog TemFutebol Que é um blog Que eu sempre estou trazendo Muitas informações No caso saiu do Twitter dele Que eu vou estar assistindo Aqui no primeiro link na descrição Que ele confirmou sim Que no FIFA 20 Terá um modo FIFA Street Bom realmente Isso não me surpreende Porque no FIFA 18 Eles fizeram um pequeno teste No The Journey Eles vieram aqui no Brasil Jogaram um futebol de rua Em uma quadra Isso foi bem legal Também um pouquinho Isso demonstrou no final do FIFA 19 No The Journey também Tivemos sim um pequeno trecho Em que vocês jogavam sim também Em uma quadra Um parecido do FIFA Street Então ele sim confirmou Que no FIFA 20 Terá sim o modo FIFA Street Eu realmente não sei Como é que isso deve funcionar Que teremos um novo modo de jogo Isso é óbvio Eu acho que não será um The Journey novamente Eu acho que o The Journey será extinto Eu acho que eles só farão mesmo Algumas melhorias No modo jogador E tentarão se aproximar Um pouquinho mais com o The Journey E talvez incluam algum outro modo à parte Que muito possivelmente sim Será o FIFA Street Ele confirmou Ele falou que não esperou O anúncio oficial da EA Sports Talvez ele realmente saiba Que isso será incluído Mas eu não vou confirmar pra vocês Porque eu realmente não sei Pessoal Mas beleza Eu tô trazendo essa informação Ele realmente tem muita credibilidade Do mundo PES Do mundo FIFA Então assim que eu tiver a informação Por parte da EA Sports Que deve sair quem sabe No mês que vem Eu trago assim pra vocês De forma oficial Mas por enquanto Temos esse vazamento Eu não sei se é oficial mesmo Mas realmente parece galera Realmente parece que Muito possivelmente sim No FIFA 20 já terá o FIFA Street Porque é muito suspeito Eles testarem no FIFA 18 Depois no FIFA 19 E anunciar que o The Journey Seria o último no caso do FIFA 19 Então muito possivelmente Sim teremos um modo FIFA Street Não sei como é que vai ser Não sei se será dentro do Ultimate Team Não sei se será um jogo à parte Que terá dentro do jogo Então realmente teremos que ver Teremos que esperar O anúncio oficial da EA Sports Que eu acho que eles darão Sim mais detalhes sobre o assunto Sobre a narração Vamos falar um pouquinho mais Que eu já fiz um vídeo completo Pra falar sobre isso Mas realmente tenho certeza Que nem muitas pessoas viram Porque os vídeos de FIFA Aqui no canal Não dão muitas vídeos assim Como os de pés por exemplo Mas beleza pessoal A narração pra esse Eu não acredito assim Que continuará o Thiago Leifert E o Caio Ribeiro Porque realmente Eles tem muitas linhas de áudio Tem muitas horas de áudio gravado Então realmente acho que a EA Sports Não fará questão De mudar assim já Então de repente né Beleza É o que a comunidade mais quer Eles estão desde a versão do FIFA 13 E vão nas oito versões Que eles estão se narrando O FIFA Realmente é muito enjoativo Porém vocês sabem Que o discado que a EA Sports Tem aqui com o Brasil É gigantesco Eles não fazem questão nenhuma De ter o Campeonato Brasileiro Incluído Então quem dirá Fazer uma nova narração Totalmente do zero Porque quem não sabe pessoal Eles já tem praticamente Tudo gravado Que gravaram no decorrer Desses oito anos Mas caso eles trocassem De narradores Eles teriam que excluir tudo Jogar tudo no lixo E começar tudo de novo Então o que deve acontecer Caso eles optem por fazer isso Muito possivelmente Ou os narradores Já estão em estúdio gravando E nós não sabemos Coisa que eu acho Que muito dificilmente Estaria acontecendo Porque muito possivelmente Também já teria sido vazado Que os narradores Já estão sim gravando os áudios Ou não teremos nenhuma narração Brasileira no FIFA 20 Eles irão se aproveitar Esse ano Para trazer no FIFA 21 Uma nova narração brasileira Mas realmente Acho que isso não vai acontecer Porque se isso Realmente fosse acontecer Eu acho que no FIFA 20 Já viria com a nova narração E muito possivelmente Também eles já estariam Em estúdio gravando Eles já iriam sim Adiantar os trabalhos Porque o Milton Leite E o Mauro Bet já estão Então muito possivelmente Também eles já estariam Então eu realmente acho que O Thiago Leifre E o Caio Ribeiro Prosseguirão Sem falar que no ano passado Que o contrato deles Venceriam e foi renovado Então realmente eu acho sim Que deve ser por mais de um ano É claro que enche o saco Mas realmente é o que temos Para agora Caso você não goste Você não curta Você poderá sim mudar A narração para outros idiomas E pessoal Como eu trouxe para vocês No último vídeo Que eu falei sobre o FIFA Tem muitas faces Sendo escaneadas Inclusive eles já estão Se liberando no Twitter No Instagram Muitos jogadores sendo escaneados Muitos jogadores da MLS Também da Liga Alemã Da Bundesliga Também temos alguns jogadores Da Premier League E assim por diante Porém tem um rumor muito forte Que no FIFA 20 Também já terá times femininos Sim pessoal No FIFA 16 Se eu não me engano Eles incluíram A tais seleções femininas E até então As seleções estão Sendo incluídas uma Retirando outra Mas até então Não tivemos mais times incluídos E seria bem legal Porque aí a Esporte Sim quer engrandecer O futebol feminino E não teria outra forma melhor Do que além de ter as seleções Eles também incluírem Os times femininos E seria bem bacana Se eles fizessem isso Realmente não sei Tem muitas pessoas falando Que está se invasando fotos Eu não achei nenhuma De jogadoras Do futebol feminino De times femininos Sendo escaneadas Realmente não sei se isso é verdade Se isso é verídico Porém tem um rumor muito forte Falando dizendo sim Que no FIFA 20 Já virasse com alguns times femininos Pelo menos uma liga inteira Talvez tenha Ou talvez uma Uma liga Com um mistão De times espalhados pelo mundo Eu realmente não sei Como é que vai ser Só não esperem muitas coisas Como é o futebol masculino No caso Não terá muitas ligas disso Eu tenho certeza Talvez eles incluam Uma liga Com os melhores times do mundo Talvez tipo Um Bayern Um Barcelona Um Real Madrid Em uma liga só Isso seria bem bacana Já seria um grande adianto Tenho certeza que muitas pessoas Não iriam utilizar Porque muitas pessoas Não utilizam nem o futebol feminino Das seleções Quem dirá os times Mas seria bem legal Para globalizarem O futebol feminino Seria bem bacana E eu acho que muito possivelmente Isso deve sim estar ocorrendo Já no FIFA 20 E bom pessoal Como eu já confirmei para vocês Algumas semanas atrás Mas vale a pena ressaltar Neste vídeo Não teremos jogadores brasileiros No FIFA 20 Isso já é confirmado Eu acho que já pelos próximos Três anos Isso acontecerá Ou para sempre Porque realmente é a EA Sports Que não está correndo mais atrás Dos jogadores brasileiros Porque o gerente comercial do CSA Ele recebeu-se um contrato Da EA Sports E ele mesmo se pronunciou Falando que os contratos Da EA Sports Não incluía a imagem dos jogadores Mas o contrato da Konami sim Incluía a imagem dos jogadores Então realmente a EA Sports Não está nem mandando um contrato Para os jogadores assinarem Porque quem não sabe Nesses últimos dias Eu trouxe até um vídeo Para falar sobre isso também Que a EA Sports Perdeu uma ação milionária Para os jogadores mineiros Que jogam sim no campeonato mineiro Então realmente a EA Sports Está tendo um grande prejuízo Com os jogadores brasileiros E estão sendo processados Por coisas que aconteceram Há muitos anos atrás Ou seja, pelo FIFA 7 Pelo FIFA 8 Dez versões passadas E sim, os jogadores brasileiros Estão aproveitando isso Para processar a EA Sports E conseguir uma grana boa Por trás disso Então isso eu realmente Acho que é uma boa sacanagem Caso você realmente Queira entender melhor Dá lá uma olhada No meu outro vídeo Que lá eu expliquei tudo certinho Só lembrando mesmo Que todas as ligas Estão recebendo uma grande atenção Da EA Sports A MLS A Bundesliga A La Liga A Primeira Liga Só que a Liga Brasileira Não estará disponível no jogo É claro que terá sim As equipes Como foi nesse último ano A gente terá uns 14 Ou 13 times brasileiros Porém Com todos os seus jogadores genéricos Bom pessoal Eu vou me despedindo por aqui O vídeo já ficou bem longo Muitas informações muito interessantes Lembrando Caso vocês queiram uma parte 2 Deixa o seu like aqui abaixo Deixa nos comentários E também não se esqueça De se inscrever aqui no canal Porque eu venho cobrindo vocês de tudo E assim que eu tiver mais algumas informações Sobre o modo FIFA Street Eu também trarei um vídeo exclusivo Para falar sobre isso Então se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Não se esqueça também De ativar o sininho Para não perder nada sobre o assunto Eu vou ficando por aqui Pessoal Até a próxima E... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!